Aposta, vamos então agora ao último sorteio deste sábado. Estava aguardando, chegou a hora da Loto Fácil, concurso 2.882. O prêmio estimado é de 1.700.000 reais. Vamos começar mostrando o suporte em cima do Globo número 7, abastecido com as 25 bolas numeradas de 0 a 25. Sortearemos 15 números, você ganha prêmio acertando de 11 a 15 números na Loto Fácil. Fácil de jogar, fácil de ganhar. Boa sorte, bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado embaralhando, 25 bolas numeradas de 0 a 25. O sorteio da Loto Fácil começando, boa sorte. Bola laranja, 19. Laranja, 19. Bola verde, 23. Verde número 23. Começou marcando, o sorteio está só começando, boa sorte. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. O Globo girando, você chamando, mais um número chegando. Bola branca, 20. Branca, número 20. Loto Fácil conta com sorteios de segunda a sábado. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Já foram sorteados 5 números, faltam 10. Bola laranja, 09. Laranja, número 09. Lembrando que na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Boa sorte, bola amarela, 02. Amarela, número 02. E vem aí o concurso especial da Loto Fácil da Independência. O prêmio estimado está em 200 milhões de reais e não acumula. Bola marrom, 24. Marrom, número 24. Faça a sua aposta e boa sorte. Bola amarela, 22. Amarela, número 22. O Globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Bola preta, 17. Preta, número 17. Foram sorteados 10 números. Faltam 5. Você ainda tem chances. Bola verde, 03. Verde, 03. Bola preta, 07. Preta, número 07. Como é que você está indo? Estamos na torcida, boa sorte. Bola rosa, 06. Rosa, número 06. O Globo girando. Você chamando, faltam apenas dois números. Está na tela, bola branca, número 10. Branca, 10. E pode ser agora, hein? Na velocidade do Globo, vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Bola vermelha, 21. Vermelha, número 21. E as 15 dezenas sorteadas no concurso 2.882 da Loto Fácil foram... 19, 23, 14, 20, 16, 09, 02, 24, 22, 17, 03, 07, 06, 10 e 21. Confirmam, auditores? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteios realizados, validados. Agradeço a Camila, nossa garota da sorte. Muito obrigado por enquanto. Passaremos, então, aos procedimentos finais dos sorteios deste sábado. Mais milionária, dupla cena.